canal buchudos tudo bem com você eu sou claus e eu sou a luciana estamos de volta provando gordices guloseimas hoje vamos começar com comilanças vamos provar a pizza vulcão o que seria a pizza vulcão você conhece a pizza vulcão ainda não mas vamos conhecer a pizza vulcão e se você quer saber dessas novidades saber conhecer mais novidades lançamentos e promoções se inscreve no nosso canal aí que a gente vai estar trazendo várias promoções a gente pede as novidades prova gasta o nosso dinheiro e mostra pra você se vale a pena ou não e você vai investir o seu dinheiro só no que vale a pena exatamente então por isso que tá valendo a pena se inscrever aí no nosso canal curte aí dá o like vamos ver como que essa pizza vulcão bora lá Luciana nossa uma pizza bem bonita bem diferente né Luciana nós pedimos o sabor bauru porque eu amo o presunto e queijo e calabresa que tem que pedir calabresa gente não dá para ficar sem e quais são os sabores das bordas do aqui a borda é creme E essa daqui é catupiry. Tá. Como é que a gente faz para pedir essas pizzas lá na Bela Dona, né? É, a gente pediu como pizza vulcão. E aí tem vários sabores de pizza, lógico. E outros sabores de borda salgada. Então assim, a gente pede a pizza normal. A do seu sabor de preferência. E mais a borda. Sendo que a borda pode ser ou doce ou salgada. Ou salgada. Entendeu? Nós optamos pela salgada para provar. A gente achou que podia misturar uma coisa na outra. Então vamos devagar. A doce ficou para uma próxima, né Luciana? Vamos provar, né? Já voltei com o né Luciana? Já falei dois, hein? Nós vamos comer a pizza ou a borda? Então, é interessante, hein? Você já comeu essa pizza vulcão? Por onde que começa? Pela pizza ou pela borda? Interessante, eu não tinha pensado nisso. Vamos lá, eu vou dividir a pizza aqui. Pega um pedaço, né? Pega um pedaço, aí divide, ah pronto, divide no meio. Vou dividir a pizza no meio. Aqui, aqui já é uma fatia. Cada pedaço é uma fatia. Então você pega a pizza já com a borda. Entendeu? Ah lá, ó. A pizza e a borda. Você só escolhe o sabor de pizza que você quer para depois pegar a borda. É. Engraçado como ela fica aqui, né? Ficou bonitinho. Olha como é que ela fica no prato. Oi, quase escorregou. Interessante, né, Luciana? É, o pedaço da pizza fica um pouquinho menor. Então vamos lá, né? Vai começar provando por qual, Luciana? Bauru. Pela pizza? Ah, vou começar a pizza, né? Com ketchup ou sem ketchup? Sem ketchup, né? Sem ketchup, é. Pessoal que gosta do ketchup, eu também gosto. Mas para provar, para conhecer, né? A gente tem que ser sem o ketchup. Vamos lá? Já foi? É uma pizza, né? Uma pizza normal. Gostosa a pizza, né? Boa. O pedaço, ele acaba ficando um pouquinho menor. É, isso. Mas eu acho que a gente ganha aqui agora, né? A pizza mesmo, em si, ela não é o tamanho que vem, o convencional. Ela é um pouquinho menor, porque a massa, a borda, ela, eu acho que ela... Já é da massa da pizza. É, seria o preenchimento do restante aqui. Então, eu acredito que sai no mesmo, né? No mesmo peso, na mesma quantidade. Só que visualmente a gente pensa que não. Mas vamos ver se vale a pena o sabor, né, Luciana? Muito boa. Você já comeu a pizza inteira? Não. É que na hora que você corta, como dá um desespero, né? Agora eu vou esperar o Klaus para comer a bordinha. Então, você não... Não é, gente? Quem acompanha o canal sabe que eu estou amamentando, amamentada a fone. Então, a gente não resiste muito. Essa primeira bordinha aqui, que nós vamos comer, é de catupiry, né? É. Essa é catupiry, mais branquinho ou cream cheese. Forma assim, já é gostosa, né? É para comer assim com a mão ou no garfo? Ah, não sei. É, dá para comer assim, né? É interessante. No vaso, ó. Vem bastante recheio. Nossa, é uma delícia. Porque isso aqui é... Catupiry. Catupiry. Essa aqui é o cream cheese, né? Nossa, que delícia. Ficou muito boa mesmo. Vem bastante, ó. Nossa. Uma delícia mesmo. Ah, dá para comer com a mão, tranquilo. Na sua região, você conhece essa pizza borda vulcão? Pizza borda... Pizza vulcão, não é o nome? É pizza borda vulcão. Pizza vulcão. Então, uma delícia. Primeiro pedaço, eu aprovei, hein, Luciana? Eu ainda nem terminei, mas assim, a borda é totalmente diferente. Ah, caiu. Não tem nada, assim, para que a gente possa comparar. É algo muito diferente, novidade e lançamento, né? Vamos aqui para nós. Eu até achei que ia ser, assim, uma pizza com umas esfirras na borda. Mas não, tem nada a ver com a esfirra. É pizza mesmo. Visualmente, ela é muito bonita, né? E provando, também, você vê que vale a pena. Bonita e gostosa. Pessoal, de repente, tem alguém que você conheça que está passando por uma dificuldade, perdeu o emprego e está se virando na crise. A gente quer fazer um convite para essas pessoas que estão vendendo, sei lá, coxinha... Bolinho de queijo. Bolinho de queijo. Bolo no pote. Micro empresários que estão se virando na crise porque a gente quer promover você. A gente quer pedir, quer mostrar como é que você faz, aonde você produz e como você faz para buscar os seus clientes. Então, entre em contato, deixe um comentário aí. Se você conhece alguém que está vendendo qualquer coisa para se virar na crise, complemento de renda ou meio de vida, entre em contato aí que a gente quer fazer um vídeo sobre você ou seu amigo. Olha, mostrando o seu produto e provando o seu produto. E você sendo o exemplo. Está combinado? Deixa eu comentar aí. Comenta aí, ó. E se você souber, compartilha aí com o pessoal. Então, vamos para mais um pedacinho, Luciana. Agora vamos provar aqui, ó. Calabresa com a borda de cream cheese. Interessante. Vamos lá. Porque a de cream cheese vieram assim, ó. Duas de catupiry. Na de queijo. Na de sabor bauru. E duas de cream cheese na sabor bauru. E a mesma coisa no calabresa. Dois e dois. Então, para ficar bem variado e não ter briga, né, Luciana? E aí, cada um prova o pedaço que gosta, né? Sim. Com a borda que gosta também. Quero mandar um abraço aí, ó, para o pessoal da Bela Dona. Eles não estão sabendo desse vídeo. Não estão sabendo desse vídeo. Talvez estão sabendo agora que deve estar vendo o vídeo. Porque a gente pede sem avisar. Entendeu? O pessoal que puder compartilhar o nosso vídeo aí no seu Facebook. Nas suas redes sociais. Compartilha aí. Porque a gente, o primeiro pedaço está aprovado, viu? Valeu, Bela Dona. Bela Dona, hein? Agora eu vou tirar a cebola, tá, gente? Porque eu não gosto. Eu gosto, eu como cebola. Adoro cebola. Mas assim, na pizza, não vai rolar. É, a calabresa é uma pizza muito saborosa de calabresa. Já que você não me esperou no primeiro pedaço, também não te esperei no segundo. Pizza muito saborosa, muito gostosa. Tradicional. Mas só fina, né? Massinha boa, isso. O pedacinho fica menor mesmo, né? O pedaço ele diminui, né? Como no anterior. Mas vai ser bem aqui, ó. A atenção agora é voltada toda para a borda. Vulcão. Esse aqui é o cream cheese. Cream cheese. Vamos lá? O meu não veio muito, não. Ah, veio uma quantidade boa, igual o outro. O meu catupiry vem mais. Então vamos lá, Luciana. Escutaram o crocantinho? Fez crack? O meu também. Não foi o dente quebrado, não. Foi a pizza. A bordinha, diferente da pizza, ela fica crocante. É uma borda diferente, é. Acho que ela fica mais para cima, se não é a quiaça, ela fica crocante. Exatamente. A massa, ela não é igual a da... Ela é a mesma massa da pizza, talvez. É a mesma. Só que, é, só que pela forma que está preparada aqui, alguma coisa muda, ela fica mais crocante. Só a forma que assa. Então ela dá uma textura diferente, né, diferenciada. Ela fica crocantinha, ó. Uma delícia, valeu muito a pena. E, é assim, a gente pediu a pizza hoje, é um sábado, à noite. Levou 40 minutos para chegar. Prazo que eles deram, eles deram um prazo de 40 a... 50. De 40 a 50, chegou exatamente em 40 minutos a pizza. Tá bem quentinho, bem fresquinho, então valeu a pena. Parabéns, né? Então essa foi a pizza Vulcão, salgada. Com borda salgada. A gente quer provar a pizza... Salgada, com borda doce. É, a Vulcão, salgada, com borda doce. Pra ver, deve dar um contraste bacana. Nós não pedimos, que a gente ficou com um pouco de receio de uma coisa misturar na outra. Então vamos pedir tudo no salgado mesmo. Exatamente. Só que se bater a meta de 200 likes, é pouco. 200 likes em uma semana, a gente vai trazer essa pizza Vulcão, salgada, com borda doce. No próximo vídeo. Então, estamos combinados? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e os 200 likes pra ver a próxima pizza. A gente mostra pra você e você pede a sua pizza na sua casa. Recomenda aquele seu amigo que tá vendendo alguma coisa e que tá se virando, pra gente fazer um vídeo, aproveitar a história dele e motivar outras pessoas a ganharem um dinheirinho nessa crise aí. A gente quer ajudar, hein, pessoal? A gente quer ajudar. A gente tem um canal pra isso, pra ajudar as pessoas. Quem ficou com a gente até agora, um beijo, um queijo e uma rapadura. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.